Música 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 Fala aí nação, beleza? Já na caminhada para o seu januário, todo mundo junto, só foram medidos 1.725 ingressos, metade do ano passado, mas foda aí. Vamos imediar aquela porra! Território Hostil é 3 a 1, hein? Território Hostil é puta que pariu! Não dá mais, não chegamos nem na metade. A gente tá no começo ainda, mas a gente tá muito longe da metade. Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo, minha maior paixão, vamos Flamengo e essa da daça, vamos conquistar. Vamos Flamengo! Flamengo! Vamos ser campeão, Flamengo! Flamengo! Flamengo sempre eu exige, é meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo, 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 Fl Vai tomar no cu, eu rico, vai tomar no cu, eu rico, sou campeão do mundo, você não conseguiu, eu acho que tá tranquilo. E aí, tudo tranquilo? Fala aí, eu tô mais frio. Eu tô esperando hostilidade até agora, porque de ruim mesmo só andar e o calor, porque de resto, a gente não vê ninguém. Agora é só entrar e esperar o jogo. Vambora! Bom jogo. Obrigada. Ó, foi tranquilo, são quatro horas e a gente já tá aqui dentro, o jogo é só seis. Dessa vez o banheiro tá ok, botaram banheiro químico também, e dessa vez tá vendendo água, tá vendendo cerveja, a gente não tá sem água. E água gelada, tá? Cerveja também. Tranquilo, agora é só esperar duas horinhas até o jogo começar. Todo mundo fugindo de mim, porque tá todo mundo suado, horrores. Uma hora e meia antes do jogo, hein? Uma hora e meia antes do jogo, hein? É a gente que... Ela é a gente que... Ela é a gente que... Ela é a gente que o batizou. Ela é a gente que o batizou, elimpeu a gente que é feita dentro da cidade, e da vida Bryantão Scopervo,ша. Oh, 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 oh. É a puta que pariu É a puta que pariu Território hostil É a puta que pariu Volta o rogerinho Onde eu tenho que o pé de sobrou A Copa do Brasil eu tenho três E o brasileiro já ganhou os seis É pra vocês Sou campeão mundial A Copa do Brasil eu tenho três E o brasileiro já ganhou os seis É pra vocês Sou campeão mundial O mundo Eu não quero ninguém A raça A puta que pariu Cada um vai trazer É a calma E a guarda volta Com a nossa família Eu prometo a calma 15 minutos para as seis Eu acho que já chegou a volta Mas com cada vez que a gente não consegue dar direito Não consegue ver lá Vamos embora A Flamengo que a gente tem que ganhar hoje Onde eu vou Eu vou Lá 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 Raça, coração, não importa onde esteja, sempre estarei contigo, com meu manto sagrado, minha bandeira na mão, o Maracá é nosso, vai começar a festa. Dale, 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 oh, pede o meu coração, dale, 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 oh, pede o meu coração. Eu fico e sou sempre contigo, somos uma nação, não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Com meu manto sagrado, a bandeira na mão, o barata é nosso, vai começar a festa. Dá-lhe, dá-lhe, ô, dá-lhe, dá-lhe, ô, neluna meu coração. Fora! Dá-lhe, dá-lhe, ô, neluna deluna o alula, nao hesapte, μ'y aprisionou, dai-lhe, dá-lhe, oh. Vai pra cima deles, meu amor 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 Simplesmente, meu amor Vai pra cima deles, meu amor Vambora Vai pra cima deles, meu amor A gente tá aqui, meu amor Fizeram pegadinha, meu amor Vai pra cima deles, 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 meu amor Então é isso, meu amor Eu mostro pra cima, meu amor Vai pra cima deles, meu amor Quinta-feira, meu amor Saudações, meu amor Saudações, meu amor E meu amor E aí, meu amor E aí, meu amor